A quase perda de um ícone, Meryl Streep e o papel de Miranda Priestley. A produtora Wendy Finerman compartilhou no podcast Hollywood Code que Meryl Streep, a aclamada atriz que deu vida a inesquecível Miranda Priestley em O Diabo Veste Prada de 2006, quase não foi escolhida para o papel. A razão por trás dessa quase decisão foi inusitada. Havia dúvidas sobre a capacidade de Streep interpretar personagens cômicos. Segundo Finerman, houve quem acreditasse que Streep, conhecida por seus papéis dramáticos, nunca havia sido engraçada um dia sequer em sua vida, desafiando expectativas, a escolha de Meryl Streep. Apesar das críticas e da resistência inicial, Wendy Finerman defendeu a escolha de Meryl Streep para o papel da editora-chefe da revista de alta moda. Para Finerman, a ideia de ter Streep no papel era parte da diversão do inesperado. A produtora via na atriz uma capacidade de trazer uma nova dimensão ao personagem, quebrando as expectativas do público e provando que Streep poderia, de fato, ser engraçada. Uma atuação premiada A decisão de escalar Meryl Streep com o Miranda Priestley provou ser acertada. A performance da atriz não apenas conquistou o público e a crítica, mas também lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Streep trouxe uma mistura de rigor e sutileza cômica ao papel, criando uma personagem que se tornou icônica na cultura pop. Sua atuação em O Diabo Veste Prada é frequentemente citada como um dos melhores trabalhos de sua carreira, reafirmando seu talento e versatilidade como atriz. Legado de Meryl Streep Meryl Streep é uma das atrizes mais respeitadas e premiadas de sua geração, com uma carreira que abrange uma variedade de gêneros e personagens. Há dúvida inicial sobre sua capacidade de interpretar um papel cômico em O Diabo Veste Prada é um lembrete de que até os mais talentosos artistas podem ser subestimados. No entanto, Streep não apenas superou as expectativas, como também deixou uma marca indelével na indústria cinematográfica, inspirando atores e atrizes a buscar papéis que desafiem suas próprias zonas de conforto. Conclusão A história por trás da quase não escalação de Meryl Streep para o papel de Miranda Priestley é um exemplo fascinante de como a indústria do entretenimento pode ser surpreendida por talentos inesperados. A confiança de Wendy Finerman na capacidade de Streep de trazer humor ao personagem foi uma aposta que pagou dividendos, resultando em uma das performances mais memoráveis do cinema moderno. O Diabo Veste Prada permanece um marco na carreira de Streep e um testemunho do seu imenso talento como atriz.